Bom gente, hoje vocês vão fazer boa semana pra vocês, primeiramente que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de conquistas, cheia de novidades, de coisas boas e interessantes na vida de vocês. E lembrando o seguinte, que eu tava pensando, antes de eu falar sobre a aula de hoje, vou falar uma coisa que tá na minha cabeça, sobre a decepção. A palavra decepção é um negócio muito forte, né? Mas eu tava tentando buscar na minha cabeça o que é essa palavra. Decepção. É uma coisa que você decepa a ação. É você cortar a ação de alguma coisa que não lhe fazia bem. Então a decepção é boa. Que quando você se decepciona com alguma coisa, significa que meio que você cai na real. Que você percebe coisas que podem parecer boas, mas não são tão boas assim. Então, não que eu tenha tido decepções, não é isso. É que eu, como eu converso com muitas pessoas, eu tenho uma aluna virtual minha que mora nos Estados Unidos. Um beijo pra você, não vou falar o nome, tá? Mas eu espero que o que eu vá dizer sirva pra todas as pessoas que estão sentindo as mesmas coisas. Essa minha aluna, ela perdeu muitas coisas, ela tá muito decepcionada com a vida. E as coisas que ela perdeu envolviam coisas materiais e pessoas que ela acreditava que eram boas pessoas na vida dela. Só que depois que ela perdeu essas pessoas, ela conseguiu viajar, conseguiu ir pros Estados Unidos, está tendo uma vida muito melhor. Acesse o canal todos os dias. Um beijo muito obrigado pra você que está acessando todos os dias. Você sabe que é pra você que eu tô falando isso. Mas eu fiquei pensando, pensando, pensando o que é a decepção. E se vocês, como eu, parei pra analisar, porque eu tive várias decepções na minha vida, e agradeço todas elas. Porque se eu não as tivesse tido, eu estaria insistindo num erro na minha vida. Eu estaria insistindo numa coisa que não iria dar certo. Como sociedades que eu já pensei em fazer. Um exemplo, a adoção da nossa praça. Esse fator adoção de praças. É interessante vocês adotarem uma praça. Só que vocês têm que ler muito bem as entrelinhas pra vocês não terem problemas depois. Nós vamos adotar um pedacinho lá da nossa praça, que é onde a gente faz as nossas aulas. Nós vamos tentar manter ali tudo arrumado, tudo limpo, tudo muito organizado. E essa organização, gente, vai acontecer de forma gradual, como nós sempre fizemos na praça. Então a gente sempre usou a praça. Vamos usar essa praça pra continuar fazendo esporte. E pedir parceria da prefeitura e da subprefeitura pra que ela melhore. Só que, infelizmente, a minha decepção é saber que não é só a minha praça que tá assim. A minha praça de vocês, é que a gente faz a que vocês assistem. São várias praças no Brasil inteiro que estão passando por um problema sério. Porque existem outros problemas muito mais sérios do que uma simples praça mal cuidada ou uma praça feia. Existem muito mais problemas. Então, assim, nós temos mesmo que fazer a cobrança e pra prefeitura fazer isso. Porque a adoção da praça voga a você. A cada 15 dias manter os rodapés pintados, a cada 15 dias ter poda de árvore. E a cada 30 dias fazer a cortação da grama. Nós não temos condição financeira pra isso. Se, infelizmente, a prefeitura não tem, será que nós, cidadãos, vamos ter? Não. Então, a decepção é... Decepou-se uma ação que nós íamos fazer. Íamos adotar a praça inteira pra poder fazer as melhorias da praça, pra poder pedir ajuda de alguém pra cortar os matos, pra... Enfim, sendo que essas coisas todas são obrigação de quem? Da prefeitura. E ela não vai fazer. Então, assim, só vai fazer quando realmente tiver o mato caindo em cima da gente. Então, é aquele lance. Ou cada um cuida do seu quintal, e o seu quintal também faz parte de fora da sua casa, ou a gente vai viver num lixão. Então, gente, nós, usuários da praça, que fazemos aí aula todos os dias, vamos meter a mão na massa. E eu agradeço muito a subprefeitura, porque eles não vão nos trazer nenhum tipo de barreira pra fazer as melhorias da praça. Porém, nós não ficaríamos com a obrigatoriedade da adoção, que é uma questão complexa da praça inteira, mas aquele pedaço, desse pedaço que vocês assistem todos os dias, vou, sim, adotar, pra poder ver se eu consigo achar um parceiro, pra poder deixar aquele chão alinhado, porque eu tenho até professor de patinação artística pra dar aula, professor de dança de salão pra poder dar aula aí na praça. Eu mesmo quero dar aula de dança de salão aí. Mas pra isso, o chão tem que deslizar um pouco mais. Tá certo? E trazer uma mobilidade melhor, colocar uma rampa, colocar uma... Como é que chama? Um corrimão, pra pessoa poder segurar e subir. Uma rampa pros meus amigos cadeirantes, que estão esperando há três anos, fazer um local pra eles, aí no bairro do Limão mesmo, que eles possam ir com as suas cadeirinhas de roda, ficar aí no meio da praça, fazer uma bagunça na praça só, levantar o braço, respirar, interagir entre eles, porque, infelizmente, a pessoa que é cadeirante, ela depende muito de alguém. E lá na praça, eu estou tentando buscar uma melhoria, pra fazer uma rampa, pra fazer um local de fácil acesso pra todos eles poderem ir até lá. mas tá bem difícil, porque tudo é muito difícil em si, em si falando de prefeitura, e em si falando de governo, e em questão do Estado, tudo é muito moroso, muito difícil. O que não é moroso, difícil é a nossa ginástica da praça diariamente. Que hoje, vocês vão fazer uma aula específica pros membros superiores, porque todo dia eu faço isso. lembrando que a maioria dos movimentos, eles são, é, a repetição de 64 movimentos em velocidade, na velocidade da música, não tá muito rápido hoje, tá um pouco mais leve, porque começou um aluno novo, de 74 anos, seu Elias, se eu não me engano, o nome dele é Elias, nossa, ele me falou Elias, eu acho que é. Ai caramba, aqui é muito, são muitas pessoas. E ele já assistia a aula todo dia, todo dia dava bom dia lá pra gente, e aí hoje ele decidiu realmente, entrar pra fazer ginástica. Eu amei. Então vocês vão fazer essa aula hoje, tá? Olha, eu quero mandar uns beijinhos rápidos, aqui olha só, pra Elaine Carr, comentou, Mário querido, que aula maravilhosa, com dança de música, com música lenta. Vou fazer mais. porque eu quero criar uma coreografia, que todo mundo consiga dançar um dia, que a gente for fazer o nosso encontrinho, que eu estou me preparando pra fazer isso. Tá? Estão me preparando pra fazer isso. Ah, deixa eu falar das nossas camisetas, que a gente tá pra fazer. Tudo muito enrolado, faltou uma verba, mas eu já tô juntando essa verba, pra poder fazer as nossas camisetas, que vai ser pra vender aqui no canal também. Um preço bem legal, o desenho emblema vai estar aqui do lado, saúde ao ar livre embaixo, e nós teremos essa camiseta como um uniforme. Eu acredito que até o final desse mês, essa camiseta sai. Tá? Eu juro, eu prometo. Bom, Elaine, vou fazer mais vezes, com certeza. Nancy Santos, quantas calorias se gasta nessas aulas, professor? Mais ou menos, 250, 300 calorias. Nossa, só isso? Não é pouco não, tá gente? Vocês emagrecerem, 300 calorias, é uma mudança grande. Por isso que se vocês fazem, todos os dias, 3, 6, 9, 12, 15, dá 1.500 calorias por semana. Dá um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, do que um quilo que você vai emagrecer, de gordura visível. Tá? Como é que é esse emagrecimento de um quilo por semana? Se o sangue estiver tudo bem, se a pressão sanguínea estiver tudo bem, se o coração estiver tudo em ordem, aí sim, vai emagrecer um quilo por semana, vai diminuir medidas, vai se sentir, vamos dizer, um ponto a mais melhor. Tipo, ai, Mário, eu sou magra, eu não quero fazer essa aula que eu vou emagrecer. Não vai. Você vai se condicionar. Tá? O meu peso, eu tenho 1,70m, eu tenho que pesar 70, de 68 a 72 quilos, eu peso 70 quilos. Eu nem emagreço mais, nem aumento mais, porque eu estou comendo a quantidade certa, e mantendo essa ginástica. Se eu quiser aumentar mais o meu músculo, eu vou aumentar mais o meu peso, meu pezinho, meu halteres, vou usar um negócio na cintura, mas pra quê? Se eu quero diminuir o meu peso, pra não machucar mais articulações. Então, assim, se a pessoa vai pra uma musculação, ah, eu quero emagrecer, e começa a fazer a musculação, o peso do músculo pesa mais que a própria gordura, gente. Aí vai pesar do mesmo jeito. O que que adianta? Não adianta nada. Às vezes, uma pessoa com 150 quilos, mas é de músculo, tá no mesmo. Não é que tá obeso, está pesado. Isso também faz mal. Tá? Então, a altura ideal é, um exemplo, um metro e sessenta, sessenta quilos. Um metro e cinquenta, cinquenta quilos. Cinquenta, assim, tipo de quarenta e oito a cinquenta e dois quilos. Aí você tá no seu índice de massa corpórea normal, que você não corre risco de ter nenhum tipo de problema mais sério. Mas existem pessoas que estão no seu peso ideal, que morrem de infarto, como um jogador aí, que morreu de infarto. Vou explicar uma coisa sobre isso. Bruce Lee morreu também de um problema muito sério, que foi estafa muscular. Excesso de exercício, gente. Muito cuidado com isso. Por isso que eu digo a vocês, exercício é uma hora, no máximo, por semana. Ou por dia. Cinco vezes por semana. Descansa duas vezes. Ou então, tudo bem, faça sete vezes por semana, mas descanse o seu corpo. Não faça com que ele se exceda, porque você pode morrer por causa disso. Tá? É tudo muito sério. Tudo em excesso faz mal. Isso a gente já sabe. Isso é uma máxima óbvia. Tá? Então, com relação às calorias, Nancy Santos, não se preocupa muito com isso não, meu anjo. Preocupe em fazer a ginástica. E se sentir bem. O seu corpo vai mostrar pra vocês se você tá legal, se você não tá, se você tá se sentindo, se você tá fazendo demais ou não. Tá? Pras pessoas que são muito sedentárias. Muito, muito, muito. Gente, é uma dor muito forte. Parece que você tomou um monte de soco na musculatura que você usou. Parece que você se embranhou numa briga com gato, com cachorro, com marreco, com periquito. E papagaio periquitando ali. Gente, é normal. Não tomem analgésico. Não tomem... Quer alguma coisa? Passa um gelolzinho. Não vai adiantar, gente. Não vai adiantar. A única coisa que adianta é banho frio. Água gelada. Água gelada. É por isso que quando a gente malha muito intenso, a gente se enfia num balde de água gelada por cinco minutos. Ô, coisa boa pras pernas, pros músculos e pra pele também, tá? Criogenia. Procurem aí. Criogenia. É igual piracanjuba. Criogenia. Procure criogenia. É o que eu gosto, da piracanjuba. E aí vocês vão saber o que que é. É uma coisa muito interessante. É uma inovação aí do mundo. É a criogenia, tá? Muito bem. Maria Constantina comentou. Adorei a aula de hoje. Foi demais. Deixa eu ver qual foi a aula. Foi a 22 horas atrás. Deixa eu ver. Foi a aula do dia... Pronto. Vamos começar a nossa aula. Ah, do dia nove agora. Muito obrigado. Que bom que vocês estão gostando, gente. Olha, é realmente fácil mesmo pra vocês gostarem. Pra vocês se sentirem bem. Shirley Reis, ela fez uma aula de 2015. Gostei dessa aula. Antiga essa aula. Aí me fez ver que eu preciso mexer nos meus movimentos. Vou mexer mais. Na realidade, gente... Não dá pra fugir muito, não, tá? Não dá pra você... Não tem como você fugir muito dessa questão. Olha isso aqui, ó. Vocês acham que é isso aqui? Não é amendoim? É uma delícia, gente. A minha irmã odiou. Meu cunhado também. Soja... Crocante. Se você é daquele tipo de pessoa que fica ansiosa e precisa comer, como eu... Mentira, eu não fico mais ansioso. Mas eu adoro comer. Pra não ficar mastigando besteira, só compra essas coisinhas. Ó, eles compraram lá no Estação dos Grãos. Muito bom. Tem com salzinho. Eles odiaram. Eu adorei. O legal é que te mantém alimentado. Parece uns amendoinzinhos. Olha só. Ó. Ai, não sei se vai dar pra ver. Ó. Então, gostei dessa aula. Muito obrigado, viu? E ela também gostou, a Shirley. Dá aula com as crianças. A criança é tão gostosa de ter na aula, gente. Vocês não sabem. Ó, Raíssa Werdel. Torta na cara. Vou assistir aliás, Raíssa. Tô adorando seus vídeos. Zoa mais o menino, tá? Bota ele pra cansar no futebol. Deixa eu ver mais aqui embaixo. Ai, gente. Tô comendo e babando tudo. Ligia Ventura comentou. Dois dias atrás. Adorei. A aula do Primavera. Como não deixar de fazer os finais de semana. Foi ótimo. Vou fazer uma curtidinha. Uma corridinha de sábado e domingo. Eu acho que é isso. Assim, não sinto que fiquei sem fazer nada. Tá ótimo. Tá ótimo, ótimo. Eu, particularmente, gosto mesmo de descansar de sábado e domingo. Porque quando eu faço exercício, eu faço com bastante intensidade. Eu faço aula com vocês. E quando eu não gravo, eu também faço. Às vezes eu me pego fazendo mesmo. Fazendo com uma intensidade, com uma beleza. Então, talvez seja por isso que eu necessito descansar mais aos finais de semana. Ou eu acredito que se eu fizesse uma hora só de ginástica todo dia, eu ia fazer de final de semana. Com certeza. Mas não ia fazer muito, não. Sueli Vargas. Adoro. Muito bom. Me inscrevi de imediato. Obrigado, Sueli, por você ter se inscrito. Até respondi pra você lá. E quero mandar um beijo também, muito carioso, pra Márcia Silva. Que a minha aluna aqui do bairro, que faz na praça, que faz aí no canal. Meu amor, continua fazendo, nega. Eu isso aí, eu gosto de ver. Tá ficando bonita. Bonita você já é, né, meu amor. Mas a ginástica ajuda bastante. E ela gosta de fazer em casa, pelo que ela me disse, tá? Nada de fazer pela praça. Ela gosta de fazer em casa. E o melhor, ela todo mês faz uma doação pro nosso canal. E eu peço a vocês também, que se quiserem, aí no canto superior direito, vocês olhando de frente pro meu canal, no canto superior direito, tem lá um ícone, que é uma letrinha A. Apoie nosso canal. Entra lá, gente. É só cinco real por mês, tá bom? É tão pouquinho, dezesseis centavos por dia. Agora mais do que nunca que a gente vai precisar. Sabe por quê? Porque a praça precisa de manutenção. E a prefeitura não tem dinheiro pra fazer. Eu tenho que fazer. Se eu quiser arrumar o chão, cortar o mato, fazer as coisas, sou eu que tenho que fazer. Então, assim, pra o canal continuar funcionando, eu preciso da praça. Nós precisamos da praça. E se encher de mato ali, a gente não vai conseguir. Parece que realmente não tem manutenção, zeladoria, não está existindo isso pela redondeza. O que aconteceu do corte de matos da nossa praça dessa vez foi uma coisa emprestada. Só. Tá bom? Bom, gente. Um beijo pra vocês. Apoie o nosso canal. Se vocês gostarem do vídeo, dá aquele joinha. Que é muito importante pra gente. Principalmente, comente e compartilhe. Tá? Essa semana eu vou fazer uma aula de danças latinas pra vocês. Só que de forma mais devagar, um pouco mais lenta, pra depois a gente pegar pesado. Tá bom? Um beijo. Fica com a aula. E muito, muito, muito obrigado a vocês. Todos que estão aí inscritos são... Nossa, gente. Pera aí. 4.394. Eu gosto do número 4. Segundo o Beyoncé, o número 4 é ótimo, viu? Eu gosto. Ah, vocês viram o meu cabelo como tá bonito, gente? Tá mais prateado. Porque eu usei Dom Shampoo para cabelos prateados. E você, não deixa de buscar o seu shampoo, tá? Um beijo e até já. Só um bonitinho de kefir. Bom dia. Ah, é bom demais. Vamos lá. Vamos lá. Chega de braço por cima. Chega lá. Solta assim, ó. Relaxa um pouquinho. Isso, ó. Aí, esticou. Alonga. Troca de lado. Alonga. Ok? Puxa a cabeça para o lado. Isso. Troca de lado. Bom. Segura na frente. Indica. Olha o verdade. O Ronaldo Why? O Tono está tá chegando. O Lambda está pra todo lugar. Segura lá, He pole. Viu? Riga. Eu sacma lá onde? outbreaks. Não. Deixa para la Chica. Mensa. É que rica. É que rica. É que rica. É que rica. Troca de lado Troca de pontinho de pé Isso Troca de pontinho de pé Aí, subiu Inspira Respira Fude o braço Troca de lado Um, outro É isso aí, falou, tá falado Sobe o cotoneiro Pode ficar Aí, troca de lado Pode escolher um lugar aqui Pode ficar aqui Pronto Aí, muito bem Alonga lá atrás Segura Isso Alongou Fica lá do lado Volta de lado Volta de lado Respira Quatro vezes Assopra Respira Assopra Mais uma vez Respira Assopra Respira Já solta Só balança Solta um pouquinho a perna Assim, ó Isso Uma balança Isso Deixa sentir a perna Aí Solta o braço Isso Oi Tá sentindo a perna, Lilinha Balança mais um pouquinho Só Solta bem o braço Receba o nariz Solta pela boca Isso Fecha os dois juntos Isso Cada um dentro do seu limite Tá Puxa Isso Bom dia, Lilinha Puxa Vai com a perna lá em cima Isso Bom Muito bom Joga Vai Estica bem o braço Isso Seis Vamos lá em cima Quatro Vem mais Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 Abriu Um Dois Três Quatro Vai Cinco Seis Mais uma Dois Dois Cinco Manda lá pra baixo O braço Um Isso Sete Oito E mais um Dois Isso Jogou pro lado De novo Estica Mais um pouquinho Continua Três Quatro Dois Quatro Seis Manda pra frente Vem volta Vem volta Vai volta O cotovelo Isso Não para não O negócio é se mexer Manda em cima Cinco Cinco Seis Sete Oito E mais um Dois Três Quatro Aí Só Juntou a perninha De novo Lá embaixo Solta o braço Isso Balança um pouquinho Isso Muito bom Muito bom Respira Perno Larim Ação Puxa a pedra De novo Isso Vai Põe a barriga pra dentro Feita a barriguinha Isso Não se equilibra Aí Deixa a perna bem afastada Isso Chuta lá Chuta Chuta Solta o braço Junto Sete Oito Isso Vem 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 pequenininho Chuta cruzando Vai volta Puxa Puxa Um Dois Três Quatro Mais um pouquinho Dois Dois Cinco Balança Volta Tem braço Isso Bom dia Sonha Agora que eu lembrei Da passou Deixando aqui Eu vou levar Eu ia barrer Puxa Bom dia Não sei quem é Vai Puxa Vai Volta Vai Volta Esse pente Tá muito abandonado Parece que vai continuar Quanto eu faço Melhor isso Puxa Puxa Vai Mais um pouquinho Vai Vai Mais um pouquinho Isso Quatro Seis Solta Três Três Sete Pulo Mais um pouquinho Isso Vai e volta Vai e volta Marissa Eu tenho uma ideia Depois eu te falo Ela está muito brava Hoje Não Não É que é da praca Pra gente Combinado com ela Você sabe o que está acontecendo? O povo está querendo amarrar A gente Na praca A gente Sai de ela É Não A prefeitura mesmo Só que nós não é bobo não A gente não é bobo não Não Na verdade que a prefeitura quer o seguinte Que a gente seja responsável pela praca Mas faz tudo Pra limpar Pra cortar Pra fazer tudo Ser uma responsável Bom dia Isso Chuta Bom dia Brasileira Bonitinha Chica Bom dia Tchau 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 Isso aí Ela está com esforão Vai por Deus Mas se ela não tivesse Ela é muito alegre Essa história Mas tem um goleã Tchau 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 Tem gente no prédio da senhora aqui, pode fazer nada. Tem gente no prédio da senhora. Tem gente no prédio da senhora. Tem um monte aqui no prédio da senhora. Olha aí. Tá faltando só a senhora aqui, hein? Sabe? Fica aí. Joga lá em cima. Vai. Fica bem. Minha conceição que é do frente dela. Vamos aqui chegando. Segura. Isso. Abre. Abre. Isso. Abre. Isso. Isso. Puxa. 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 Isso. Mantenha o cotovelo lá em cima. Vai. Isso. Puxa essa barriguinha pra dentro. Puxa essa barriguinha pra dentro. Mantinha malucinha. Pés de baixo. Soca. Soca. Vai. Vai. De novo. Vem. De novo. Balançou. E vamos. É isso aí, ó. Puxa. Puxa o braço de baixo. Puxa o braço de baixo. Puxa. 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 Puxa na braça e puxa, puxa, isso assim, pequenininho, ó, junto com o pezinho, isso, prende a barriguinha, vem, vem, isso, só subiu aqui, ó, e levinho, pequenininho, ó, pequenininho, vai, vai, respira, sopra, respira, sopra. Depois eu explico pra vocês aí no canal e daqui que é a história da prefeitura, tá, gente, balanço, essa história de adoção de praça, comigo não, eles querem jogar toda a responsabilidade em cima da gente, mano, que é isso, gente, rosa de árvore é a gente que faz, e grama de rodapé é a gente que faz, e grama é a gente que faz, banana pra vocês, né, a gente vai fazendo a nossa possibilidade, viu, que bom. Não, 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 mais dinheiro é, aí vem com a história, adote uma braça, adote uma braça por três anos e ganha problema por três anos. Vai, porque eles querem exigir a cada 15 dias da manutenção de prato, porque eles nem fazem isso. Ai, me desculpa, né, gente? Mas isso não significa que a gente não pode se unir pra manter ela limpa. Sem responsabilidade de adoção. Vou atrás de alguém pra ajudar a cortar drama. Eu faço, porque eu uso. Mas sem responsabilidade de adoção nenhuma. Vai, pum. Senão não dá. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. De novo. Três. Três. Puxa a mão. Isso, vem. De novo, pum. Isso, isso. Três. Segura um braço, só. Tinha e volta, tinha e volta, tinha e volta. Isso. Vai, vai. Só mais um pouquinho. Vão embora em cima. Vem, vem. Vai. Cinco. Vem. Coloca os dois braços Lá Isso Seis Um, dois, dois, três, quatro Sete Joga pra frente Mais uma vez Três Cinco E balançou E um Vai Só mais um pouquinho Sete Oito E de novo Dois Três Quatro Puxa a perninha só pra finalizar Vem Vem Oito E mais um Aí, só respira A sopra A sopra Mais um Fica bem pra cima Mais uma vez A sopra Muito bem Aí pode pegar o que existe Sem parar Sem parar Não para não Sem problema Então gente Em resumo O que eu prefiro fazer Se por acaso a gente ver Que a grama tá muito alta Ou tá muito suja Eu posso atrasar de alguém Que possa fazer pra gente Algum jardineiro Eu faço propaganda no canal Eu vou ter que pagar outra parte Enfim Adoção de praça Não Bom dia Adoção de praça não dá gente Porque é muito complicado Você se responsabilizar A gente pegou um papel lá pra ver Inclusive o pessoal do Parcão Limão Me redimi com eles Pedi até desculpas aí Mas é o seguinte gente Não rola Eles querem jogar responsabilidade Toda Toda pra nós usuários Toda a limpeza da praça Toda a porta de arve Não sei Outro detalhe Eles não encariam Em parceria nenhuma Mas depois eu conto melhor isso Os dois Os dois Os dois Os dois Segura aqui Comigo Não Os dois Pode Vai Segura só aqui comigo Vamos ficar todo no aeróbico Na primeira fase Só no aeróbico Sem falar de mexer embaixo Segura o braço aqui embaixo Puxa Um Vamos começar pelas costas Vai 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 Isso Puxa Joga o braço lá atrás Puxa o braço Isso Isso Vem 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 O importante é mais o braço Não é muita perna não Puxa o braço Isso Puxa Continua Continua Não para não Puxa Isso Só mais um pouco Vai São duas vezes de 32 cada um Descansar Deixa mais o braço Deixa mais o seu cabelo Marisa Foi Foi Só 16 Vai 2 3 4 5 6 7 Último 8 1 2 3 4 5 6 7 Aí Descansa Balança Só assim Retira pela nariz Sopra pela boca Vai Isso Muito bem Tézinho promete Promete não Primeiro Promete no pé Tá bom Promete aqui no pé Vai Braço lá atrás Só botar a mão virada pra trás Sobe Botei o braço lá em cima Balança 1 2 Bordendo o movimento Vem Vem Sobe Sobe Lembrando você em casa Que não precisa pegar 2 quilos É 1 quilo ou é nada Bom dia Tudo bem? Ai Bonitinho Continua Para não Vai Mantém lá em cima Mantém lá em cima Mantém Agora que vai pegar Vai 1 2 3 Toca o braquinho lá pra trás Isso Posta 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 Vai Vai Só mais um pouquinho Tá acabando 1 3 7 Aí Tá bom Relaxa Relaxa Balança Vai Volta Vai Volta Volta Esse braço Balança Isso Vai Vai Junta aqui Desce um pouquinho Tronco Desce aqui Embaixo Mantém assim Na linha do joelho Vai Vai puxar Vai puxar Vai E vai Voltar Vai Se desculpa Aqui Tá Então Traz aqui De trás Puxa Um Isso Vai só na direção Do joelho Vai Vai Oi Virado Virado pra trás Assim Ao contrário Aí Isso Aperto Isso Pezinho Aperto Cotovelo Aperto Tá Vai Vai na linha do joelho Isso 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 Posta Posta Pende a barriguinha Mais um Um Dois 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 Mais um Dois Vai Vai Segunda sequência Continua Um Quatro Cinco Sete Mais um Oito Um Três Quatro Deixa a barriguinha pra dentro Dá mais um pouquinho Vai Um Quatro Três Sete Um De oito Um Dois Três Quatro Seis Aí Parou É Para as costas Vocês vão sentir tudo aqui Tá Ou seja Vai Abrir o trombo Tá Deixa reta Assim Vira Vamos fazer o único parado A pasta A perna Desceu Abriu Sobe 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 Isso Deixa o tronco lá embaixo Isso Pé minha parada Dois Mão virada pra baixo Vai Sobe do ombro pra cima Sobe Sobe Isso Vai Seis Continua Dois Vai 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 Só mais um pouco agora Um Quatro Cinco Tá acabando Pequenininho Pequenininho Três Quatro Aí Subiu Relaxou Solta Inspira Assopra De novo Assopra Solta Solta lá Um Vamos pro ombro Segura aqui Segura aqui Sobe Sobe até aqui Mantenha lá ainda Bracinho fechadinho Mãozinha fechadinha Mesmo quem tá sem peso Fecha a mãozinha Vai Isso aí Coitinho Vai 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 Oba Desce Dois Vem Vem Vai Vai Força Vai Foi Só desce até a linha do ombro Não desce muito aqui embaixo Só até aqui Foi 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 Força Seis Sete Oito Vamos trabalhar resistência Força 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 Cinco Seis Sete Oito Aí só mais um pouquinho Força É o último tá Três Quatro Cinco Sete Aí parou Relatou Solta 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 Isso Balança Solta 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 Balança Isso Solta Bem Cachorro Sobe Sobe Só isso Tá Mais Dois Dois Três Quatro Cinco Seis A gente em cima do ombro Oito E dois Três Estão Mais Oito Rui Continua mais Um Puxa Puxa a barriguinha pra dentro De novo Vai Pingo Sete Aí parou Relaxou Balança o braço Solta Solta Isso Balança Balança mais Um Presta atenção No pezinho embaixo Sem Solta Isso Só assim Subiu o braço aqui em cima Pezinho paralelo Tá Ó lá Manteve um pouquinho mais Sobe Um E aí Vai 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 pegar a parte de cima do ombro ainda Mais outro lugar agora Três Puxa a barriga pra dentro Empurra Pum Seis Seis Vamos parar Ó Estica o braço Estica o braço Estica e volta Estica e volta Vai Isso É Mais um pouquinho Vai Estica Quero ver o cotovelo esticar Ó Cinco Vai Tem que esticar esse cotovelo Vai Vai Aí vai de questão no ombro Cinco Seis Aí Relaxou Solta Balança 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 Isso Solta Olha que tá Contrando Menino Menino Trouxe Menino Muito bem Ó Joga o pulso Cedrão Perninha embaixo Ainda Braço na frente Sobe Quem tá com o perninho Segura o perninho Pode segurar assim Tá Sobe Um Dois Olha pra baixo Olha pra baixo Tem que olhar pro chão Hein Braço esticado Sobe a palma da mão Isso Vai Abre bem E tá sem perninho Deixa a mão bem aberta Vai 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 Tenta subir Em cima da cabeça Olha lá Sete Força Um Se vê muito Faz devagarinho Só mais um pouquinho Um Força Força Quatro Isso Força Só mais um pouquinho Vem Um Parou Mantenha aqui Balança Isso Não pode Matuca Balança 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 Mais um pouquinho Deixa eu só mudar um ângulo aqui Que o sol chegou Isso Continuem vocês aí Balança o bracinho ainda por enquanto Tá Isso Deixa eu só subir aqui Pronto 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 Puxa Puxa E puxou Vem Vem Perdi o reto Ó Parabelo Vem Praça até lá embaixo Vem 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 Seis De novo De novo Vem Mexa tudo junto Vem De novo Só mais um pouquinho Juntou 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 Vira a mãozinha pra fora Gruta o cotovelo E puxa Um Tá Vai Um Dois Três Virou pra cima Mãozinha Isso Trouxe Sessenta e quatro Movimentos Tá Vem Só mais trinta e dois Em um Seis Sete Dois Três Vem Quatro 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 Aí Relaxou Balanço Segura Segura Braço esquerdo Aqui atrás Braço direito Vai cruzar na frente Tá Vamos fazer inteiro aqui Tá bom Pensa na linha do rio Pra Contra Pera Tá Bracinho outro Atrás O outro Na frente Puxa Um Dois Três Quatro Cinco Dois Vai Estica Estica Toda a mão embaixo Três Se puder Estica o máximo Que puder E o último Oito Um Ateja O outro O braço Direto Tá Parou Trocou Puxa Um Dois Continua E Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais um pouco Dois Três Quatro Dois Mais um Para não Consigo Comigo Vem Sete Dois 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 Parou Parou Balançou Balançou Segura Pequenininho aqui Três Quatro Continua Sete Sete Oito Mais um pouco Continua Não Para não Só vou mudar De novo Aqui Que é o outono Chega e a gente Vai mudando o sol Respira pelo nariz Solta pela boca Respira E assopra Respira E assopra Isso Muito bem Vocês vão ficar aqui Segura Vira o pezinho Para baixo Maltinha para baixo Gruda o cotovelo Aqui Feita sem pezinho Vamos E dedão no outro Vai puxar Vai puxar Vai puxar Vem Dois Três Quatro Cinco Puxa Isso Isso Pequenininho Tudo pequenininho Isso Pequenininho O importante é fazer Vem Vem Deixa esse braço Até mais embaixo Um pouco Isso Vai trabalhar Essa parte do músculo Aqui Vai Três Quatro Sete Mais um pouco Isso Deixa a mão virada Para baixo Puxa Puxa Vai Vai Quatro Continua Não para não Mais um pouquinho Gente Tá acabando O último oito agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Muito bom Balançou Só Isso Balança Presta aqui Então no próximo Vai puxar aqui Segura aqui Contadelo deixado Vai mandar para trás Pode tá Ainda não Ainda não Espera 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 Quatro Dois Um Quatro Muito bem Foi E um Isso Passa para trás Vem Vem Dois Vai Vai Toga o cotadeiro lá para cima Foi Foi Isso Olha para o chão Dois Dois Mantém Mantém Cinco Agora Só mais um pouco Um Dois Oito Vai Dois Seis Vai Dois Oito Um De novo Dois Aí parou Solta Balança Balança Vai Vai Mais Mais Um Oito Estira Pelo Marinho Assobra Pela Boca Vamos Para o tríceps Na parte de cima Pé Aqui Tá Juntou a mãozinha Quem está com o pezinho Junta Vem aqui Embaixo Quando estica a perna Vai subir o braço Tá Tudo direto Vem Um Dois Três Quatro Cinco Vai Dois Isso Estica a perna Até lá em cima Mais um oito Vem Um Continua Dois Três Vai lá não Prende a barriguinha Isso Não para Dois Três Quatro Seis Só mais um pouco Vai Dois Lembrando que hoje São sessenta e quatro Movimentos de cada um Tá Continua Continua Não para não Vai Vai Estica 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 Seis Só mais um pouco Vem Um Isso Força Olhando para baixo Tem que apontar esse cotoneiro lá para cima Tá Acabando Tá acabando Três Quatro Cinco Seis Sete Aí tá bom Relaxou Solta aí Solta Solta Respira Balança Um pouquinho Segura Aqui Só isso Balança Muito bem Parou Só segura Atrás Tico o braço Um Dois Oso braço Agora frente Isso Sete Oito Vai Vai Vem Isso Montei esse cotoneiro lá mais em cima Espera Isso Chique Chique Dois Sete Mais de um pouco Dois Montei o cotoneiro em cima Isso Muito bem Parou Troca o lado Eu vou postar muito de uma vez não Segurou Vai Esqueda Um Três Quatro Três Três Sete Oito Mais Um Vai Mais um pouquinho Vem Só mais um ordem Vai Um Três Quatro Vamos trocar de novo Trocou Balança Mesmo a coisa Do outro braço Subiu Vai Solta Um Dois Trem Braço direito Agora E solta Direito Aí vai Um Isso Cinco Isso Mais um pouco E vem Vem Dois Três Quatro Cinco Três Sete Continua Oito Vem Um Dois Três Quatro Aí trocou de braço Pra finalizar o esquerdo Segura Frente Vai Três Três Dois Três Quatro Três Sete Último Oito Cinco Vem Quatro Cinco Vem Sete Sete Aí Tá bom Balançou Balança Respira Muito bem Já 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 Põe no chão Pesinho um pouquinho Fica aqui embaixo Mexe o quadrinho um pouquinho Isso Falta Isso Pesinho no chão Subiu Respira Assopra Respira Assopra Alonga Já Já Vai Deitar Só falta Uma sequência De pé Tá Puxa Na frente Só pra dar uma soltada Isso Prota de lado Puxa Aí Puxa o cotovelo Vamos dar uma alongada No que a gente se encontra agora Jocou Puxa Aí Chegou o peso De novo Agora tudo parado em passo Vai mexer só em cima Tá Segura aqui um pouquinho Perna passada Braço lá atrás Sobe Um Dois Três Quatro Cinco Três Vamos fazer costas Tríceps de ombros Tá Vai Costa começando Aí Puxa em cima É 532 agora Tratividade Pra trás Mão lança Pra trás Vai Três Dois Mais um pouco Último Atenção Que eu vou inclinar o corpo Mais pra frente um pouco Em E empurra E empurra Desceu E puxa Vai 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 Vamos Vamos que o peso Tá leve Vem Um É só pensado Braço pesa Viu Vai Braço pesa Mais de um quilo Eu acho Um braço Um braço só Tiro Atenção Cinco Parou Abriu Fica Um Um Vai Um Sete Dois Dois Quatro Boa Carambola Vai Último Um Dois Quatro Parou Bíceps Puxa Um descansou Vai Respira Eu estou Tira Dona Dati Não Né Mas tá Cantando Eu tô Eu tô Lendo Aqui Vai Oi Vem Aqui Respira Tudo viradinho Palma da mão pra cima Isso Lezinha Barriguinha Juntou a mãozinha E puxa Vai Sete Oito Vai Dois Três Quatro Vai Cinco Seis Sete Oito Mais Três Dois Três Quatro Cinco Eita 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 Mentira Seis Sete Aí Parou Abre pro lado Puxa Um Vai Seis Sete Palma da mão pra cima Gruta o cotovelo Vai Dois Vai Quatro Tira a mão pra baixo E Sete Um Vai Vai Vem Vai Estica Sebece Estica Estica Vai Um Dois Três Quatro Vai Vem Sete Mais Dois Dois Último Oito E vamos pro ombro Tá Ó Vou fazer Pra vocês Entenderem Ó Parou Diagonal Sobe Um Três Vai Vem de minha barriguinha Dois Dois Olha pra baixo Olha pra baixo Não deixe o tronco Inclinar pra trás Não Tá Três Três Dois Três Três Sete Oito E Quatro 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 Nove O braço pro lado Segurou Manda lá atrás Ó Lá atrás Força Fá Agora vai pegar Mantém Mantém curtinho Isso Sobe a palma da mão Vamos lá pra cima Vai Um Olha pra baixo Força Três Atenção Esticou Virou a palma Trouxe Sobe Isso Vira a palma Dá a mão pra cima Olha pra baixo Vai 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 pegar Feito e ombro Um pouquinho Dois 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 E um Acima da cabeça Olha lá Vai Estica esse braço Dois Parou E baixo Um Pra acabar Dois Respira Sobe Respira Sobe Vai trabalhar o ombro E lá vai Resposta também Dois E um Deixo no peito Vai Dois Dois Três Quatro Parou Desceu Esticou Três Vai Vai Está acabando É a última sequência Esse é o tríceps O músculo do tchauzinho Vem Um Cinco Dois Dois Vai Dois Tratos Dois 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 Mais um Oba Cinco Subiu E foi Não junta o braço não Sobra Teninho Vai Aperta o bumbum Não deixa evitar o bumbum Encaixa Vai Aperta o bumbum Vai Vai Aperta o bumbum Vai Presta atenção Desceu aqui Aperta o bumbum Aperta o bumbum Empurra lá Empurra lá Empurra pra fora Víteria vindo pra fora Vai Vai Isso Deixa dobrar mais Léo Isso Deixa dobrar Vai Vai Mais um pouquinho Vai Aí Desceu Deixa lá embaixo o peso Fica embaixo o corpo Solta Respira fundo Assopra De novo Respira Assopra Aí Desculpa Tempestinho Respira Ação De novo Respira Sobra Mais uma Muito bem Pega o colchãozinho Pro Pega o colchãozinho Pega o colchãozinho Pronto, gente É uma pena que a gente tenha tanta burocracia no nosso país Pra facilitar as coisas É meio complicado Né? Essa história de adoção de praça Sai um pouco mais caro do que eu imaginava Pode brincar todo mundo Bem simplesinho Nada muito complicado, tá? Ó Cês vão ver direito aí Braço em cima Tira a cabeça do chão Vai e volta Não vai ser quente Olha lá em cima Olho, olho, olho Vocês em casa é a mesma coisa, tá? Para Isso, com o brazinho Tira a mão pra dentro, ó Isso, com o brazinho Mais um pouquinho Só mais um pouco Vem Cinco Parou, relaxou Abre o braço do lado Cabeça no chão Segura bem o punho Tirou a perna do chão Isso, assim mesmo Balançou Balançou Vem um Sete, oito e um Mais um pouco e boom Só mais um pouco, dois Fechou grandão Sobe, um Voltou Dois Três Pézinho no chão Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais um oito Vem, assopra Respira Sopra Respira Assopra Respira Sopra Respira Mais um oito Um Dois Seis Quatro Cinco Seis Sete E oito Aí, tá bom Aberta o braço Deixa o bracinho aberto Tira ele um pouquinho, solta o chão Traz aqui pra cima Cabeça fora Fica lá atrás Um Dois Seis Manten Olha pro bico Dois Joga lá atrás Desse o braço Passar da cabeça Não não deixe no peito Isso Sete Dois E mais um Dois Um Três Quatro Só mais um pouco E bem Último oito Um Dois Três Quatro Mais um Percocinho Tá aí Relaxou Relaxa Relaxa Boa São Três Fezinho Lá em cima De novo Fechou bem a perninha Sobe o tronco Desce 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 Vem Volta Vem Volta Vem Volta Vem Volta Vem 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 Força Três Cinco Parou aqui Mantendo o aridome Um Dois Sopra Açopra Oito Três Dois Vai um pouquinho Aí relaxou Abriu aqui Junta o joelhinho Braço dobrado Segura um pouquinho aberto Só pra começar o ritmo Prende a barriga Sete Agora Apoi E um Vai E volta Estica E volta Vai Vai Mais uma vez E um Cinco Seis Sete Último Oito Vai Último Não Ainda não é o último Não Agora é Um Dois Três Quatro Cinco Seis Parou Virou a mãozinha E fica embaixo Só mais um pouquinho Um Cinco Parou Segurou Um Vem Assopra 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 Mais um pouco Vai Assopra Assopra Isso De novo Continua Assopra Assopra Para não Para não Sopra Nh peu Sopra Expo Expo Sobre Vem, dois, um, dois, três, quatro, todo mundo é junto Seis, sete, cinco, seis, só mais um pouquinho Um, 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 dois Aí, relaxou Muito bem Borboletinha, braço lá em cima Vem, dois, dois, quatro, todo mundo é junto Para não, segue aí eles, pessoal Para não, vai Quatro 1, 2, 3, 4, 6, aí relaxou, muito bom Pode tentar Isso, isso, isso Fazia assim, de ladinho Fazia assim, de solto Fica aquela lá na frente Respira fundo Assopra fundo Isso, de novo, respira Assopra Mais duas, vai Assopra De novo Foi lá na perna direita Segura embaixo Fica embaixo um pouquinho Isso, viu? Troca de lado aí vocês, também em casa Vai lá Segura Isso Aí, voltou Vai lá no meio agora Segura Fica o braço lá na frente Isso, mais do que der Aí, muito bom Muito bom Pôr o boletim aqui embaixo Segura o pezinho Respira fundo Assopra fundo De novo Respira fundo Assopra fundo Mais uma só Muito bem Joga os dois braços lá pra trás Apoia a mão no chão Abre bem o peito Pra alongar Projeta o pescoço pra frente Respira Saiu Tinha, mas saiu Será? Respira Respira Assopra De novo Assopra E mais uma Aí, vamos virando de ladinho Pra ficar de pé, tá? Pode ficar de pé já Vamos ficando de pé Fica aqui por enquanto Não sobe de uma vez não, tá? Fica embaixo Pra não dar aquela tontura muito forte Isso, assim Segura um pouquinho aí Entrelaça os braços aqui atrás, ó Cima do quadril Joga lá atrás Se der Deixa ele alongar Segura assim Põe o queixo no peito Respira um pouco Assopra De novo E assopra Aí, voltou Vem subindo devagarinho Vem subindo devagarinho Respirou Segura Assopra Desce Isso De novo Respirou Assopra Desce Joga o braço direito Respira Assim Assim Aí volta Troca de lado Isso E respirou De novo Namastê Maravilha Ó, deixa eu entregar as carteirinhas de vocês As que eu tenho aqui Vou fazer em ordem Gente, depois eu explico melhor pra vocês Não entendi Você derreteu? Seu Elias, nosso aluno novo Muito obrigado, seu Elias Manda um abraço lá pro nosso canal, seu Elias É, isso aí, ó Qual é a sua idade, seu Elias? 75 Olha lá, 75 anos, gente Ele começou a malhar aqui Vocês estão esperando o que? Pra levantar o corpo aí dessa cadeira? Desse banco? Vamos, vamos Ó E eu achei que ele não ia fazer a aula toda Fez direitinho Valeu Gente, beijo pra vocês Depois eu explico a história da praça Que é meio complicada Mas a gente vai continuar aqui Vamos participar Eu vou explicar direitinho pro senhor como é que é Bom dia, até já